Item de número 6, processo número 48500000709 de 2014, recurso administrativo interposto pela empresa energética do Mato Grosso do Sul, a Enersul, em fácil auto de infração número 7 de 2010, lavrado pela AGPAM, agência conveniada de Mato Grosso do Sul, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento do programa de universalização. Relator diretor André Pettone. Mediante o auto de infração número 7, que foi lavrado em 2 de setembro de 2010, a nossa conveniada no estado do Mato Grosso do Sul, a AGPAM, aplicou a empresa energética do Mato Grosso do Sul, Enersul, atualmente sob a denominação social de Energiza, Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia, multa de R$ 4.828.000,00, correspondente a 0,42% do faturamento da empresa. E a penalidade foi aplicada devido à constatação das seguintes não conformidades. A N1 não mantém registro adequado o pedido de vistoria, ligação das solicitações. A N2 não cumpriu o prazo fixado nos artigos da resolução 456. E a N3 não cumpriu os artigos 4º e 11º da resolução 223, e o artigo 11 da 456. E o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades. E, inconformada, a Energiza Mato Grosso do Sul protocolou o recurso administrativo contra o autoinflação. Em vídeo de reconsideração, a Câmara Técnica da AGPAM reduziu as multas para R$ 463.000,00, em decorrência do cancelamento da N3, que foi a mais pesada delas. Encaminhados os autos para julgamento superior, a diretoria da AGPAM reestabeleceu a multa imposta na conformidade N3, porém deu parcial provimento ao recurso administrativo da antiga ENESUL, hoje Energiza Mato Grosso do Sul, para rever a dosimetria da multa, que, somadas, passaram a totalizar R$ 1.991.000,00. E, resignada, a Energiza Mato Grosso do Sul interpôs novo recurso administrativo contra a decisão da diretoria da AGPAM. E, após concluir que os argumentos apresentados não eram suficientes para alterar a decisão, então, ao exercer o juízo de reconsideração, a diretoria da AGPAM manteve a decisão e remeteu os autos para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em 17 de fevereiro, o processo foi distribuído por sorteio público a esta relatoria. E, diante do recebimento do processo, instei a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade a se manifestar. E essa o fez por meio da nota técnica nº 100, de 2014, por meio do qual analisou o procedimento de atuação utilizado na Agência Estadual. E, também, a Procuradoria Federal da ANEL se manifestou por meio do parecer 85 de 23 de fevereiro. E o parecer foi juntado aos autos o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera a manifestação no parecer 85 de 2015, em que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela Inersul, pois não se vê no recurso alegações aptas a desconstituir a legitimidade da autuação. Bem como recomenda que a decisão da diretoria assinale novo prazo para o cumprimento das determinações D-2 e D-3, que impõe a correção das irregularidades com o devido reembolso aos prejudicados após o trânsito em julgado administrativo do auto de infração? Bom, no recurso... Sobre a fundamentação, primeiro a gente faz uma análise de tempestividade, e considerando que os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse foram preenchidos, logo merece conhecimento o recurso. Sobre a preliminar que alega a empresa, o recurso administrativo, a Energiza Mato Grosso do Sul, alegou a ocorrência de prescrição intercorrente, prevista no parágrafo primeiro do artigo 1º da Lei nº 9.873, nos autos. Analisados os autos, verifica-se que, embora tenham decorrido três anos entre a intimação do auto de infração e a decisão profilida pela diretoria da AGPAM, o processo administrativo não ficou paralisado por todo esse tempo, pendente de julgamento ou despacho. Nesse sentido, ocorreu a manifestação da Procuradoria Federal da ANEL, no parecer 85 de 2015, que, não obstante com o preseverá que, no caso contra o teleto, não restou caracterizado a ocorrência de prescrição intercorrente. Isso porque, pondera a Procuradoria da ANEL, embora tenha decorrido o prazo superior a três anos entre a lavratura do auto e a decisão da AGPAM, foram proferidos diversos atos instrutivos da apreciação intercorrente no decorrer do processo administrativo, como parecer jurídico emitido em 19 de agosto de 2011 pela assessoria jurídica da AGPAM, nota técnica da área da catene da AGPAM e análise do pedido de reconsideração em 22 de fevereiro de 2012. Todos os referidos atos são passíveis de interrupção da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Procuradoria da ANEL. Assim, conclui a Procuradoria da ANEL, o percebe-se não procede à alegação da prescrição intercorrente. Aqui, a gente constata que a distribuidora está entendendo que a prescrição intercorrente ocorre do julgamento final pelo colegiado da AGPAM. E a Procuradoria da ANEL pontua que não é essa a interpretação mais adequada do instrumento legal, pois vale a instrução processual. Então, teve parecer do jurídico da agência estadual, teve manifestação da área técnica e teve análise do pedido de reconsideração também feita por quem proferiu a decisão. Então, não necessariamente precisa ser a decisão do colegiado da AGPAM. Vários atos instrutórios estão identificados. Assim, senhores diretores, deve-se, portanto, afastar a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente. E, sobre o mérito, registra-se que a não conformidade N1 foi registrada devido à constatação da violação sobre a cláusula décima da cláusula segunda do contrato de concessão número 1, já vista que a concessionária não mantinha adequadamente o registro dos pedidos de vistoria e ligação, das solicitações de obras e das correspondências encaminhadas aos consumidores, dificultando a verificação, a observância aos prazos estabelecidos naquela época, sob vigência da resolução 456, de 2000. A recorrente sustentou que questões gerenciais determinaram as duas trocas dos sistemas informatizados, utilizados para registrar as informações, e que alguns erros resultaram dessa mudança, mas que a maior parte deles fora ocasionada pelos próprios consumidores. Alegou que conseguia conviver com esses problemas sem perder o controle, e que deles não resultou prejuízo para algum para os consumidores. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam a infração. A fiscalização constatou que a ausência do registro adequado dificultava fiscalizar o cumprimento dos prazos estabelecidos nos artigos 26, 27 e 28 da 456. Ao contrário do sustentado pela recorrente, a própria alegação de que conseguia conviver com os problemas demonstra o acerto da fiscalização, que corretamente não deve conviver com tais irregularidades. Acompanha-se ainda a manifestação da Procuradoria, no que apareceu 85, de 2015, que sustentou a correção da tipificação da infração no artigo 5º, inciso 2º da 6ª, que seria a maneira mais adequada de tipificar a infração identificada. Já a não conformidade N2 proveio da constatação do descumprimento dos prazos fixados nos artigos 26, 27 e 28 da 456, que tratavam, respectivamente, dos prazos para realizar a vistoria, realizar a ligação e realizar a comunicação de prazos para concluir as obras de distribuição destinadas ao atendimento de unidades consumidoras. A recorrente sustentou que, nos casos apontados pela fiscalização, não fora possível realizar as tarefas nos prazos estipulados na norma, devido à dificuldade de acesso à ausência dos titulares nas unidades consumidoras, aos endereços incorretos, dentre outras questões. Argumentou que, na média, os prazos de atendimento foram inferiores aos determinados na norma. Afirmou ainda a Energiza Mato Grosso do Sul, que o registro de obras destinadas ao melhoramento dos níveis de tensão como casos de atendimento a novos consumidores foram equívocos prontamente corrigidos, que não implicaram prejuízo a nenhum dos consumidores. Percebe-se, senhores diretores, portanto, que a recorrente não rebate infração, ela prefere apresentar argumentação paralela. Os argumentos estipulados para executar os serviços nas unidades consumidoras consideram as circunstâncias inerentes à prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica e foram fixados em norma. Os argumentos da recorrente evidenciam apenas deficiências de organização e de gestão. Assim, como comprovada a infração, corretamente tipificada no art. 4º, inciso 4º da Resolução 63, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração. O que diz respeito à N3, decorrente do descumprimento do art. 4º e 11º da 223, do art. 11º da 456 e do art. 9º da 175, que tratam da antecipação de atendimento, a recorrente arguiu litispendência entre essa atuação e o autoinflação nº 4. Argumentou que, conquanto os períodos fiscalizados fossem distintos, os fatos teriam a mesma causa e seriam idênticos. Caso mantida a multa, ocorreria dupla penalidade pelos mesmos fatos. Sustentou a Energiza Mato Grosso do Sul também que o termo final para ressarcir os consumidores que executaram obras com recursos próprios e anteciparam o atendimento for adiado para 31 de dezembro de 2010, consoante disposto no Decreto 6442 de 2008. Portanto, no momento da lavratura do autoinflação, não havia ainda obrigação de ressarcir o consumidor. A recorrente alegou ainda que deixara de incorporar as redes elétricas construídas pelos particulares, porque não existiria qualquer determinação expressa nesse sentido. A alegação da litispendência não deve prosperar conforme aponta a Procuradoria da ANEL. Entende a Procuradoria que não há que se falar em litispendência ou bis em idem, pois se tratam de infrações diversas, pois cometidas com consumidores diversos em períodos diversos. E conclui a Procuradoria que, uma vez que a concessionária não regularizou a não conformidade apontada pela fiscalização e apenada ou foi pelo autoinflação, poderá, sim, ser autuada novamente no futuro a ser penalizada de novo pelos mesmos tipos de infração, porém em período temporal diferente, o que descaracteriza a litispendência ou bis em idem, pois se tratam efetivamente de infrações diversas. Eu só recordo aqui que essa interpretação é válida para a Coelci, que julgamos na sessão passada, e que está com descasamento de atendimento de consumidores desde 2004, o TAC foi rejeitado e a empresa tem que atender, foi multada já por não atender e se aplica a esse mesmo instituto aqui, caso tenha uma nova fiscalização e se identifique de novo que esse universo não foi atendido até hoje. Novamente, os argumentos da recorrente não merecem provimento, aqui no caso do Enesul, pois é irrelevante o fato de que o termo final para o ressarcimento aos consumidores tenha sido alterado para 31 de dezembro de 2010. Conforme é possível se depender da exposição de motivos do autoinflação nº 7, a distribuidora não foi autuada por não realizar os ressarcimentos, mas sim por não informar aos consumidores quanto à possibilidade de a própria concessionária executar as obras, não esclarecer os valores e os prazos para ressarcimento e transferir aos consumidores a responsabilidade pela manutenção das redes de distribuição e ainda por incorporar redes ao ativo sem efetuar o ressarcimento devido, ou seja, por impor ônus indevido aos solicitantes. Para verificar isso, basta ler atentamente a exposição de motivos, especialmente o trecho relativo à dosimetria da não conformidade. Assim, é igualmente relevante o argumento de que deixara de incorporar as redes elétricas por ausência de determinação normativa expressa nesse sentido. E assim eu transcrevo esse trecho do parecer 85 da Procuradoria. Assim, senhores diretores, considera-se correta a tipificação da infração no artigo 7º, inciso 4º da resolução 63, razão pela qual a não conformidade deve ser mantida. E a proposta da dosimetria adotada na fixação das multas verifica-se que os valores correspondem a 0,019, 0,0023 e 0,15% do faturamento da recorrente, um percentual muito aquém do máximo previsto na 63 para a multa do grupo 2, grupo 1 e grupo 4, respectivamente. Ademais, a recorrente requeriu a reavaliação de todas as condicionantes consideradas na dosimetria das multas aplicadas no artigo 7º. Destaca-se que, consoante registrado pela Procuradoria Federal na ANEL, no parecer 85, a Lei nº 9.427, ao instituir a ANEL, expressamente atribuiu, dentro do limite do princípio da legalidade, função de normativa, sendo que o fundamento legal para a valoração das condutas e a fixação das sanções aos administrados se encontra no inciso 10º do artigo 3º da lei. Para limitar mais a discricionalidade motivada, autorizada pela lei, a ANEL editou, então, a resolução 163, cujo artigo 15 estabelece esses condicionantes. Assim, para garantir a aplicação isonômica da norma, nota-se que a Agência Estadual elaborou e aplicou fórmula paramétrica que vem sendo utilizada pela ANEL, pela superintendência da SFE, para propiciar o mesmo tratamento de todas as concessionárias que fiscalizamos, evitando, assim, que os valores das multas se alterem, segundo o agente aplicador da pena. E, dessa maneira, ao contrário do alegado pela recorrente, a desimetria utilizada pela diretoria da AGPAM é isonômica, proporcional e razoável. Sobressai que a Procuradoria Federal na ANEL registrou, no parecer 85, que, também ao contrário do alegado pela recorrente, não foi atribuída a reincidência prevista no artigo 16 para a primeira da resolução 63, que exige a repetição de falta de igual natureza nos últimos 12 meses após a decisão recorrível. Regista-se que a Procuradoria da ANEL, no parecer 85, recomendou que fosse fixado um novo prazo para cumprir a determinação D2-D3, apresentada pela AGPAM em 2009, quando realizada a fiscalização. E nota-se que a determinação D3 deve ser cancelada, haja vista que o inciso 6º do artigo 11 da resolução 456, vigente à época, não determinava a incorporação das redes, apenas a gratuidade dos procedimentos de aprovação do projeto e de vistoria. Assim, por considerar que a D2 não implica a ordem para desembolso de recursos financeiros, mas apenas a apresentação de cronograma físico e financeiro de ressacimento, e que a revisão do plano de universalização da área rural da concessionária em contas e análise pela ANEL, nos autos do processo 6111, de 2014, deve-se fixar, então, 30 dias para que a concessionária cumpra a determinação D2. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.000.709.2014, de Estudo 12, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul S.A. Enesul, atualmente sob a denominação social de energias da Mato Grosso do Sul, distribuidora de energia, e no mérito negar o aprovimento para manter a multa de 1.991.000 a ser recolhido conforme a legislação vigente imposta pelo Autoinfração nº 7 da AGPAM, após os ajustes determinados pela diretoria da Agência Estadual de Regulação de Serviço Público do Mato Grosso do Sul. E voto ainda por cancelar a determinação D3 e fixar 30 dias para que a Energiza Mato Grosso do Sul cumpra a determinação D2, ambas constantes do termo de notificação 65, emitindo pela AGPAM. Ou seja, para que ela apresente aqui esse plano de ressarcimento. É o voto. Em discussão, em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza de Mato Grosso do Sul, EnerSul, atualmente sob a denominação... Empresa energética de Mato Grosso do Sul, desculpa, EnerSul, atualmente sob a denominação social Energiza Mato Grosso do Sul, e no mérito negar-lhe provimento para manter a multa de R$ 1.991.163,00, a ser recolhidas, conforme a legislação vigente, impostas pelo auto de infração 7, 2010, da AGPAM, após os ajustes determinados pela diretoria daquela agência. Decidimos ainda por cancelar a determinação D3 e fixar 30 dias para que a Energiza Mato Grosso do Sul, empresa cumpre a determinação D2, ambas constantes do termo de notificação nº 652009, DNF, emitido pela AGPAM. Próximo item.